Me diz aí, o que que eu faço pra poder acalmar o vizinho? Por que que você não vai lá conversar com ele? É conversando que a gente prospera. É assim que o senhor prospera? É. Só tá na hora de mudar de tática, por favor, né? Mas, Érico, a gente pode chegar e, sei lá, dar alguma coisa que agrade ele, uma coisa de boa vontade. Um presente? É. Ah, pera aí. Olha, essa ideia foi tão boa que eu acho até que partiu de mim. Mas o presente seria o quê? O presente, poxa, eu já sei. O quê? A minha amiga tá fazendo umas cestas de café da manhã que tá bombando no bexiga. Olha o perfil dela aqui. Opa, gostosura! É a avó dela, senhor. Isso aqui, ó. Ah, pera aí. Esses números aqui, é o peso dela? Parece que é o preço, Américo. Uia! Uau! Pô, mas com esse dinheiro aí eu enchia dois carrinhos de supermercado. Não é? Ah, pelo amor de Deus, é. É, e com duas margarinas cheias de sal, um refresco cheio de conservante e uma mortadela cheia de gordura saturada. Só de falar isso, tu já engordou dois quilos. Ah, ô, Américo. Pera aí, ô, meu sobrinho, pera aí, vamos pensar. Você sempre fala assim que pobre tem que ter criatividade, né? É. Então por que você mesmo não faz uma cesta de café da manhã? Américo... Tio, às vezes o senhor é um burro inteligente, sabia? E tem uma cesta no quarto da minha dinda. A gente tem que esperar ela sair, que a gente vai lá e pede emprestado. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Tô saindo pra minha ioga. Américo, aproveita e resolve esse negócio com esse vizinho, pelo amor de... Ai, nossa, Regis, que bíceps, hein? Que abdômen, tá malhando, é? Sabe como é que é, né, Leide? Cada sentada que eu dou uma martelada é o músculo que dá uma levantada. Cada sentada que ele dá, ele faz vontade. A gente achava que o pedreiro era... Pô, cada sentada que eu dou... Ele fez com vontade, hein? Cada sentada que eu dou, eu fico mais forte. Só faltou ele falar, cada sentada que eu dou no martelo... Ai, que perigo. Depois eu dou uma sentada com o meu martelo em você. Tá bom, tá bom, a gente vai... Ih, deu mais marcha agora, foi mais... Pegou ar, pegou ar, pegou ar, pegou ar. Ô, Américo, você ouviu o que ele falou? O meu, ó... Eu eixo com cerveja. É mesmo. Eu não tô falando desse abdômen, você não tem abdômen, Américo. Você tem uma pança. Sim. Olha aqui, Américo, eu tô falando é do embrole com o vizinho. Você descasca esse pepino, hein, Américo. Porque eu vou fazer ioga, vou voltar zen e não quero me estressar. Ah, Américo, vamos lá no quarto dela, cara. Vamos? Vamos. Mas vamos do meu jeito. Que jeito? Fala lá. Essa piroquinha, fala lá. Eu vou fazer essa piroquinha. O ganchinho, o ganchinho pra mim, o ganchinho. Fica de coxinha, de coxinha. Beleza. Vai, coxinha, coxinha. Aqui, aqui. Aí, vai lá. Ei, cara, a gente tem que resolver isso logo, Cris. Tinha quase toda a certeza que tava aqui dentro. A cestinha, cadê a cestinha? Tu tem certeza que você já viu uma cestinha aqui dentro? Claro, pô, fui eu mesmo que dei pra minha dinda. Fui eu mesmo que dei essa cesta pra minha dinda, Dias. Mas, Vigar, não desconfiou que era uma cestinha de feira? Nada, eu botei uma fitinha de cetim. Aí eu fui, botei as purpurinas. Aí eu fui, botei um laço, que eu aprendi a fazer laço. Ah, é? É, quando eu era mais novinho. Ah, aí eu fazia um laço assim, eu botava as elcro que minha mãe me ensinava, minha mãe nina. Você botava a roupa da tua mãe pra poder brincar? A doça? De chile? Era o que eu mais fazia. Mas, quando eu era criança, eu botava, até passando eu passava. Você gostou mesmo disso aí? Gostei. Então, no teu aniversário, eu vou te dar uma de presente. Ah, mas dessa cor não. Péssias! Ai, não vai ficar aqui. Ficadinha, não vai ficar aqui. Peraí, 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 fica quieto que eu vou tirar. Eu vou tirar, eu vou tirar, fica quieto. Vai. Uh, uh, uh. Ai, eu não tô. Ai, eu tô meio de dana. E dana. Mas o que é isso? É só a Jade, é só a Jade. É só a Jade. É só do clone, é só do clone. O que que vocês estão fazendo no meu berço esplêndido? Posso saber? Isso tá mais pra cemitério esplêndido, né? Mas eu, 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 eu venho aqui pra pegar meu tapetinho de yoga que eu esqueci. Encontro os dois aprontando no meu quarto. Não, não, Doralissa. A gente só veio aqui pra poder levantar os móveis, tirar a poeira, pra você ficar satisfeita com a gente, né? Ô, 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 Cris. Oi. Dundunzinho, isso é verdade que ele tá falando? A gente tá aqui curtindo a vida. Curtindo a vida. Mas pra que que esses olhos esbugalhados? É pra te ver melhor, né, Dinda? E esse nariz fungando? O que é isso? É pra respirar, que eu quero muito respirar melhor. E pra, e pra que esse bocão aí arfando sempre? É pra comer a vovózinha. Claro que eu vou. Américo, você para de explorar o pobre menino nesse teatro infantil. Meu Deus do céu. Deixa o garoto. Ele é alérgico, Américo. Olha só, Américo. Se quando eu voltar, aquele vizinho vir aqui e encher meu saco, eu vou rodar a baiana, não vai ser com ele, não. Vai ser com você, tá, Américo? Com você. Vim, vira, vira, vira. Vira, peraí que eu vou afrouxar, eu vou afrouxar. Peraí, peraí. Ai, tô perdendo mais. Vai, tira. Não dá. O velcro tava aí o tempo inteiro, animal. Tá bom, vamos, vamos, vamos. Américo, Américo, onde é que tá essa cesta, Américo? Não sei. Hã? O quê? Ih, tá sentindo? Espírito de vovó acabou de soprar no meu ouvido. Soprou? Soprou. Soprou o quê? Tá ali. Me ajuda, me ajuda, Américo. Vai, vai. Perdão. Peraí. Ih, cara, tu tem porra. Você mais tu tem porra.